Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui e essa palestra que eu vou dar aqui vai ser uma palestra de incentivo para você que trabalha com arte e até mesmo para você que não trabalha com arte e eu vou contar um pouco da minha história, como eu consegui chegar hoje que eu sou, sou Mané Paraújo, artista plástico de Belo Horizonte, sou professor de pintura, hoje eu tenho milhões de visitas no YouTube, vendo quadros no país todo e aqui para o exterior, hoje eu trabalho com um público gigantesco, tanto virtual como presencial, que eu dou aula no meu ateliê e alguns locais e também faço workshop pelo Brasil, ensinando as técnicas que eu aprendi durante anos e anos.